A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixa-me ser, tua eterna melodia Que tu cantas dia a dia E comigo vais dançar Deixa-me ser, a almofada do teu reto Teu amor, amor perfeito O lençol da tua cama Deixa-me ser, esse fogo que te aquece Aquele que te merece Sou eu quem mais te ama Deixa-me ser, a almofada do teu reto Teu amor, amor perfeito O lençol da tua cama Deixa-me ser, esse fogo que te aquece Aquele que te merece Sou eu quem mais te ama Deixa-me ser, a razão da tua vida A tua joia preferida Diamante verdadeiro Eu quero ser Teu castelo de ternura Romance, uma aventura Do teu barco marinheiro Deixa-me ser, teu desejo a cada instante Teu rebelde, amor amante Do teu corpo prisioneiro Deixa-me ser, a almofada do teu reto Teu amor, amor perfeito O lençol da tua cama Deixa-me ser, esse fogo que te aquece Aquele que te merece Sou eu quem mais te ama Deixa-me ser, a almofada do teu reto Teu amor, amor perfeito O lençol da tua cama Deixa-me ser, esse fogo que te aquece Aquele que te merece Sou eu quem mais te ama